A televisão me deixou curro, muito burro demais Só a casal, só a casal, só a casal Isso sim, filha prendada, criada nos bons e velhos costumes Eu vou dar uma ligada para aquela minha vizinha fofoqueira Eu quero que ela venha aqui, eu quero esfregar naquela dela Que ela fica falando mal da minha filha Oi vizinha, tudo bom? Deu uma passada aqui em casa rapidinho Mas tem que ser agora, agora Eu sei que a senhora é rápida, venha Eu quero me mostrar alguma coisa Venha, 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 venha agora Tá lá de cara Oi vizinha, diga, mas diga rápido que eu tô cheio de roupa pra lavar Ô, vem aqui, ouça aqui, ouça aqui Só a casal, só a casal, só a casal Sabe o que é isso? Pra você ver, a filha que eu tenho, a criação que eu dei pra minha filha E a senhora, com as suas filhas, a senhora teria que ver as suas filhas E deixar de reparar a filha dos outros, você tá vendo? A minha filha aqui Só me chamar pra isso Oi, pra esfregar na sua cara que você fica falando A minha filha tá dizendo pro namorado que só casando Tá entendendo? Oi, meu papaizinho Oi, minha filhinha, tudo bom? Como é que tá? Ah, ótimo, papai Você me dá tanto orgulho Deixa eu te apresentar o meu namorado Pode Oi, tudo bem? Tudo bom João Prazer, Zando Zando? A televisão me deixa o burro, muito burro demais